que essa CPI vai ser demolidora. Tem um autor intelectual de tudo isso, foi Bolsonaro. O Anderson Torres, vocês estão vendo a situação do Anderson Torres. Tem gente falando que ele está prestes a assinar um acordo de colaboração, uma delação. Isso pode ser destruidor. Nós vamos atrás dos financiadores. Eu quero estar nessa CPI e eu queria muito, eu vou tentar ser subrelator, para ir atrás desses financiadores. Quais foram os empresários, deputados, uma coisa, Capitão Augusto, vocês não podem negar. Aqueles atos de 8 de janeiro foram feitos por vocês, pela base bolsonarista, por essa extrema-direita, que quis atentar contra a democracia. Nós estamos já recolhendo tudo que é filme, tudo que é vídeo, tudo que é postagem em redes sociais. Olha, eu acho, sinceramente, que vai ser um estrago em vocês. Volto a dizer, vai ter deputados cassados e a gente vai avançar.